Preparação do solo, cuidado com as plantas e o meio ambiente. Tudo isso é muito mais atrativo quando os alunos da Casa da Criança Amor e Arte aprendem com o projeto do cultivo da horta na escola. Além de uma refeição saudável, o projeto garante que eles levem grandes lições de vida, inclusive para casa. A animação e a alegria dos participantes logo na chegada já demonstram que por aqui o trabalho na horta é pura diversão. Porém, é claro, regada de muito conhecimento e novas informações. Promovido pela Casa da Criança Amor e Arte em Jatai, sudoeste de Goiás, o projeto do cultivo de hortaliças envolve todos os estudantes da entidade. O principal objetivo da horta é ensinar para essas crianças que em qualquer espaço que seja, a gente pode produzir e tornar-se uma geração de renda. Então aqui nós começamos com o plantio das mudas e as crianças aprendem desde a parte da preparação do solo, o plantio, a colheita e depois o preparo deste alimento nas oficinas de culinária que nós temos também aqui. Cada etapa do processo de desenvolvimento das plantas é acompanhada de perto. A consciência ecológica é um dos temas abordados e por isso nenhum tipo de produto químico é utilizado na horta. A adubação é orgânica e o controle de pragas é feito de forma manual, através de um acompanhamento diário realizado pelos participantes. Nós pegamos o adubo, aí nós jogamos na terra e começamos a misturar. Aí nós jogamos as folhinhas secas, aí faz os buracos, joga a sementinha e vai molhando, vai molhando. Aqui, que nem você, essa cenoura, nós plantamos e agora o tamanho que está, que tudo é natural. Nós adoramos mexer com as plantas, ter contato com a natureza. O momento da colheita é a atividade mais esperada e todos querem participar. Ana Carolina, de 9 anos, destaca alguns cuidados que aprendeu para garantir a qualidade dos alimentos. Nós temos que cortar no talinho, não podemos cortar muito perto, só aqui, daqui para cima. Não podemos cortar muito embaixo. A Casa da Criança Moriarte recebe atualmente 178 crianças, de 6 a 16 anos, que além do cultivo da horta, participam de diversos outros projetos educacionais. Gratuitos para qualquer estudante que esteja frequentando o ensino regular, todos os projetos são realizados com a ajuda de voluntários e mantidos através de doações feitas pela comunidade. O pedido é para que todos contribuam para que esta ideia continue rendendo bons frutos. O tio Elso, o irmão dele, o Gaúcho, e o tio Antônio, que ajuda nós na horta, e a Nelita, que olha nós. Mas sempre os meninos, sempre cuidam da horta para arrumar a horta. Quando está com braga na horta, eles arrumam tudo. É importante a comunidade entender que aqui, apesar de ser um espaço bonito, e as pessoas acham que a gente não precisa de doação, é pelo contrário. É um espaço bonito porque as crianças merecem melhor. Então é importante a questão do voluntariado, das doações. Então o trabalho é muito gratificante e eu tenho certeza que muitas dessas crianças que frequentam a Casa da Criança Moriartes sabem o que é o plantio de verdade. Então isso pode se tornar não só fonte de geração de renda, mas de melhor qualidade de vida. A Casa da Criança é uma instituição de assistência. Todas as despesas são custeadas por doações. O trabalho é feito com meninos e meninas em idades bem variadas. Além do aprendizado com a horta, eles também têm aulas de música, de artes plásticas, atividades esportivas e muitas outras.